Solta o som, meu Tidê! Esse é o oitavo passeio ciclístico, o Subro Rosa! Quem tá feliz não gritou! Então, as pessoas da Zona Norte começaram a reivindicar que a gente também contemplasse a Zona Norte. E esse foi o objetivo, vir pra cá pra que a gente possa também fazer essa divulgação aqui na Zona Norte, já que as pessoas estavam procurando. E a gente sabe que é interessante a gente conscientizar toda a cidade, né? A gente levar essa mensagem, não só a Zona Norte, mas também, quem sabe, no próximo ano, a outro bairro. Depois nós vamos sentar, vamos pensar, pra que a gente possa definir de onde vai sair no próximo ano e contemplar qual região da cidade. É o fechamento também dos 36 anos da nossa 95. E a gente tá fechando de forma bonita por uma causa nobre. O cuidado que nós mulheres temos que ter, a prevenção, esse cuidado contra o câncer de mama. E é tendo o cuidado devido, os exames necessários para que a gente possa evitar algo tão sério. Mas se não conseguir evitar, acima de tudo, buscar o tratamento adequado, com fé, com coragem, com determinação. Principalmente, Alexandre, dentro do hábito da atividade física, a bike, a bicicleta, é uma atividade maravilhosa. O passeio ciclístico, ou pedalando, de forma amadora ou profissional, com certeza faz bem a saúde. E nós que fazemos o sistema rural, ficamos felizes dessa grande parceria, dessa grande parceria, há bastante tempo, entre os Amigos do Pedal e a nossa 95. É, já é a oitava edição desse evento, que já faz parte do nosso calendário, já faz parte do calendário do Ceridó. Nós temos ciclistas aqui de toda a região do Ceridó, né? Então, pra nós é muito gratificante. Nós pretendíamos abrir o mês de outubro, mas por algumas pedrinhas no caminho, que nós, felizmente, pudemos superá-las, nós estamos fechando o mês de outubro. Então, pra nós é muito gratificante, né? É um evento que envolve um teor social, que tem toda a questão da conscientização e da alusão ao esporte, né? É, pouca coisa na vida, agrega tanto o valor quanto o esporte. E pra nós, da organização, em nome do grupo Amigos do Pedal, é fantástico estar aqui recebendo 350, 400 ciclistas. É um sentimento muito, muito bom, muito bom. Nosso Centro Médico Tiago Dias, por ele lidar com a realização dos exames de imagem que são identificados, que, na verdade, são aplicados para a prevenção contra o câncer de mama, que é a mamografia e a ultrassinografia. Isso se tratando especificamente do câncer de mama. Então, o Centro Médico Tiago Dias, ele é parceiro desse evento. Desde o seu primeiro ano de realização, nós somos parceiros. E, de lá pra cá, hoje estamos na oitava edição da realização do projeto, que, a cada ano, ele vem mostrando o seu crescimento. E isso, pra gente, reflete um número cada vez crescente de população reconhecendo a necessidade de se praticar uma atividade física, porque nós queremos passar exatamente, não só pra população, a questão da conscientização da realização dos exames, como também o reconhecimento de que a prática da atividade física, ela, na verdade, tem um fator positivo de preservar e de prevenir o desenvolvimento de vários tipos de câncer, né? E aí, nós estamos aqui hoje realizando esse oitavo ano consecutivo do pedal. Trouxe também aqui a parceria do laboratório DNA Center, porque o laboratório também tem sua parte direta de controle contra a prevenção do câncer, já que a multiplicação celular, ela também pode acontecer, que é um dos fatores que desenvolve câncer, a multiplicação desordenada de células, ela, muitas vezes, tem fator relacionado à parte hormonal. E aí, o laboratório DNA Center, ele tá aqui como um laboratório parceiro nosso, e tem um grande respaldo de confiança, de credibilidade, de trabalho na elaboração dos resultados voltados à parte de análise clínica hormonal. Josi Costa, que está grávida há quantos meses, Josi? Sete meses. Mas vem cá, madame, vai de bicicleta ou não? Não, hoje eu tô ajudando o pessoal, tô no apoio, mas ainda pedalei até o mês de agosto e foi super tranquilo. Então, essa história de dizer, não, grávida não pode fazer atividade física, não tem nada a ver? Não tem nada a ver, faz super bem, a minha médica recomendou e eu estou ótima. Então, Josi, desde que você soube que estava grávida, como você disse, permaneceu até agosto passado? Sim, sim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava com um mês de gestação e estava pedalando super bem. E é incrível o mundo do ciclismo, vale muito a pena. Eu entrei para pedalar no período da pandemia e nunca mais deixei de pedalar. Eu acho que todas as mulheres têm que se cuidar, porque é muito perigoso. Hoje em dia, o câncer é uma das doenças mais que atinge a população do mundo inteiro. Então, é assim, eu acredito e peço que todo mundo se cuide, porque é muito perigoso. E muito obrigado para todos. E é obrigado a nossa rádio, que é a mais ouvida do Nordeste. A luta de mudar a qualidade de vida é muito difícil, né? E o esporte modifica muito a vida. E eu acredito que nessa programação do Outubro Rosa, os parceiros e os ciclistas aqui estão muito felizes. Eu acredito que a saúde da mulher não é só a questão da prevenção do câncer, de mama, colo de útero, é como um todo. Eu acho que para você ter saúde, você tem que ter qualidade de vida. E isso perpassa necessariamente pelo esporte. Então, a prefeitura aqui deu um apoio para a realização aqui do oitavo passeio ciclístico do Outubro Rosa. E a gente fica muito feliz e quero aqui registrar nossos parabéns a todos os organizadores. Quem está feliz ainda é o gritão! Quem está feliz ainda é o gritão! Com a mão para o céu, agradecendo. Obrigado, Senhor! Obrigado, Santana! Obrigado, Jesus!